Quer aprender mais sobre o Capture One? Veja o meu curso Introdução ao Capture One. Ele já tem mais de 11 horas de duração e eu acabei de publicar uma sessão que ensina o programa para controlar a câmera, conhecido como Tether. Estou publicando as lições da mais nova versão do programa, a fim de deixar o curso sempre atualizado. Se você quer dominar o Capture One, esse curso é para você. Vou deixar o link desse e dos meus outros cursos na descrição desse vídeo. Exportando fotos no Capture One 21 Capture One 21 mudou a sua forma de exportação de fotos. Para começar, não existe mais uma aba de exportação na aba das ferramentas. Para acessar a aba de exportação de fotos, use a sua tecla de atalho CTRL SHIFT D ou clique em seu ícone. Existem duas formas de exportação, uma mais simples e uma mais complexa. Vamos ver primeiro a forma mais simples de exportação. Selecione as fotos que serão exportadas e clique no ícone da exportação. As fotos irão aparecer em uma nova aba. Ao clicar em Viewer, você poderá ver uma ou mais fotos. Na visualização de uma foto, o visualizador mostra como a foto ficará após ser exportada. Por isso, que ao clicar em Receitas diferentes, ela muda de tamanho. Ao mesmo tempo também, agora ficou mais fácil ajustar a foto e ver como ela ficará antes da exportação, dispensando o uso da ferramenta Recipe Proofing. Capture One já vem com algumas receitas prontas, caso você ainda não tenha criado as suas. Escolha a receita para exportação. Verifique se você precisa informar o local de exportação e escolha o local adequado. Esse será o local padrão de exportação definido para todas as fotos a serem exportadas com essa receita. Se você precisar alterá-lo, clique no ícone ao lado e escolha outro local. Para organizar a exportação dentro de outra pasta, dentro da pasta padrão, digite o nome para essa pasta na opção do subfolder. Na opção Naming, clique nos três pontinhos para definir o nome para as fotos que serão exportadas. Como sugestão, escolha a fórmula Image Name para que a foto tenha o mesmo nome que já está dentro do programa. Em Format and Size, você encontra as configurações da receita escolhida, as quais poderão ser alteradas. Uma vez alteradas, essas configurações ficarão salvas na receita. Você poderá exportar fotos usando simultaneamente outras receitas. Ao clicar em Export, as fotos serão exportadas e irão para a pasta selecionada dentro da subpasta criada em Subfolder. Essa foi a exportação simples. Agora, vamos para uma exportação mais complexa. Selecione as fotos a serem exportadas e clique no ícone da exportação. Ative a opção Show All Options para ver todas as opções disponíveis. Vamos criar uma nova receita e nomeá-la. Em Location, escolha uma pasta diferente. Veja que você poderá escolher a pasta padrão da sessão ou do catálogo ou no mesmo local onde as fotos estão salvas ou ainda escolher um lugar único para exportação. Para esse exemplo, vou escolher salvar as fotos em um local específico do meu computador. Em Subfolder, vou digitar Capture One para ser a pasta que receberá as fotos. Vou acrescentar uma barra para que o programa crie uma pasta dentro da pasta Capture One, a fim de organizar ainda mais a minha exportação. Para a pasta ser criada, vou escolher o nome automatizado, clicando nos três pontinhos e escolhendo Date and Time em grupos. Em Tokens, vou usar Current Date arrastando para o campo Format. É possível ajustar como será o formato da data. Em Existing Files, escolha o que deverá acontecer caso a pasta já tenha fotos com o mesmo nome. Você quer que o programa acrescente um sufixo no nome da foto repetida? Overwrite irá substituir a foto repetida pela nova. E Skip irá fazer com que o programa não converta as fotos com os mesmos nomes. Em Naming, você poderá escolher como será o nome da foto a ser exportada. Geralmente, Image Name é uma boa opção porque terá o mesmo nome dado para a foto no programa. Mas, digamos que a foto seja exportada para a publicação no Instagram. Eu poderia nomeá-la Insta traço e escolher um token clicando nos três pontinhos. Escolha Image Name. Em Format and Size, insira as configurações correspondentes. Em Format, escolha JPEG, por exemplo. ICC Profile, escolha sRGB. Em Scale, escolha Width, PX e digite 2000. O Viewer mostra a foto com as configurações feitas. Ao visualizar a foto em 100%, você verá exatamente como elas ficarão após a exportação. Ao escolher outra receita, a visualização se adequa às novas configurações. O Viewer também mostra o nível da compressão para que você possa ajustar o tamanho da foto sem perder qualidade. Quando reduzimos o tamanho das fotos, elas tendem a perder nitidez. Assim, em Adjustments, você poderá acrescentar mais nitidez para balancear essa perda. Vamos acrescentar uma marca d'água. Para isso, reduza a visualização da foto. Você poderá escolher entre texto ou imagem. Use a mãozinha para posicionar a marca d'água no local desejado. Ajuste a opacidade a gosto. Em Metadata, escolha quais itens serão exportados com a foto. Geralmente, Copyright é um item importante, caso você o tenha acrescentado. Em Summary, você encontrará um resumo das informações sobre a foto que será exportada. Um dado importante é o tamanho do arquivo. Se a foto ficar muito grande ou muito pequena para sua finalidade, você poderá voltar em Format & Size e ajustar os controles novamente. Estando tudo pronto, clique no ícone da exportação. Caso precise interromper a exportação, clique no X da aba. Veja como as fotos ficaram. Dentro da pasta selecionada. Em Capture One. Separadas por Datas. E com o nome dado, Insta traço nome da imagem. Para exportar mais fotos usando a última receita, clique no ícone de exportação e espere um pouco. Escolha Export with Preview Settings. A aba de exportação não irá aparecer e as fotos serão imediatamente exportadas. em Escóra Crosses. Existe uma façada. genau a façada. Vamos lá.